Oh tio, copia não filhote, essa doeu baceto, grandão sem medo hein, daquele tcheito E as bambinas sensualizam, com esse bumbum delas, que que igual a Nita Mexe a raba, 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 mexe a raba, olha bebendo catuaba, entra e era opção Já teve aquele tiro, viado, que tiro foi esse? Fique no recalque Vem, vem, quica E faz quadradinho, faz quadradão, mexendo o rabetão, vem quicando, vem quicando Vem, vem, quicando, faz com o que, mexe, viu? Faz quadradão, vem, quicando, vem, quicando, vem, quicando, vem, quicando, vem, quicando Vem, quicando, faz quadradinho, faz quadradinho, vai mexendo o papo já Oh bambinas, sou lá, mexe, meus, o nome do assunto eu não aceito Copia não filhote, vem a grande E as bambinas sensualizam, esse bumbum delas, e quica igual a Nita Mexendo a raba, 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 mexe a raba Olha bebendo catuaba, entra e era opção Já teve aquele tiro, viado, que tiro foi esse? Vem, quicando, vem, quicando, vem, quicando na sessão Faz quadradinho, faz quadradão, mexe, viu? E vem, quicando, vem, quicando, vem, quicando na sessão Faz quadradinho, faz quadradão, mexendo o papo já E vem, quicando, vem, quicando, vem, quicando na sessão Faz quadradinho, faz quadradão, mexendo o papo já Vem, quicando, vem, quicando, vem, quicando na sessão Faz quadradinho, faz quadradão, mexendo o rabitão Mexe, bambinas, mexe junto com a Nita e esse viado Veado, olha o recalque, hein? Eu me sinto Wilby, a distribuidora do sucesso Sucesso Bambinas Eu me sinto Mexe, bambinas E aí, papai E tá rolando a seleção Pra quem tem disposição Disposição Pra descer até o chão Tá rolando a seleção Pra quem tem disposição Disposição Pra descer até o chão Vem, vem Bumbum, 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 bumbum Bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Mexe, bumbum, bumbum, bumbum E nós temos Só a mexe, bumbum, bumbum, bumbum Manda o bumbum no chão Bumbum, bum, 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 bum Bumbum no chão Bumbum, bum, 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 bum Baba, meus tíbios Monação vira bater o bum bum no chão Adoram, men sofrer Eu vou ter dasator e asόσles Daquele jeito, hein Só na miséria E tá rolando a seleção Pra quem tem disposição Disposição Pra descer até o chão Tá rolando a seleção Pra quem tem disposição Disposição Pra descer até o chão Mishibus Manda elas bater o bubu no chão Bate o bubu no chão Mosta Ah, Domingos, eu vou no chão Ah, Domingos, eu me sinto daquele dia em dia Mexido, que gostoso, papai E hoje eu vou sair de casa só pensando em mexer, em mexer E sem segundas, intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver E a gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura E sem sua lidade pura E a gata é uma loucura Fazendo o que mexer E a gata é uma loucura E a gata é uma loucura E a gata é uma loucura Desse bumbum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Tá, 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 tá Nossa, o babu barmina Mexio, é papai Você só me deram papai Que gostoso Eu assino a bobinas Que loucura Daquele setem E hoje eu vou sair de casa Só pensando em mexer Mexer a polvilhas Sem ter mudas intenções Sem cantar, sem dançar Ela não vai se envolver E a gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura Mexer, Deus Essa gata é o quê? Vai se suarizar, rapaz Ui, ai, ui, ai, ui Sensualidade pura Que gostosa Chega louco, vai mamãe Essa gata, essa bambina Me deixa louco Fazer o tá E tá E tá Tá, tum-tum Quicando e mostrando O poder desse bumbum Tá, tá, tá Tá, tum-tum Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E faz o movimento Mostra pra ela E tá, tum-tum Que gostoso Toma minha cara Vai, uuuh, que delícia Tô ficando louco Uuuh, que gostoso Que delícia, papai Uuuuh, meu Deus Eu não sinto Daquele jeito, hein Rafael Magalhães E a Street Tamo junto Daquele jeito Que gostosa 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 Você é louco Eu não aguenta, pai Eu só morei na rouba cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se eu tivesse um sobrenome Me cheguei a Deus enfim, tô de ousadia Mas é bolando desse jeito, é covarde Me cheguei a Deus enfim, como eu já te dizia Chame ela de sogra e essa boca que cê tem, você é louca Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu venho me apresentar, cê ver esse sorriso Aí foi o bastante, eu vou perder o meu juiz Me cheguei a Deus enfim, eu vou dizer ou você vai ser minha Que pesadeza enfia, não tô de ousadia Mas é bolando desse jeito, é covarde Que pesadeza enfia, não tô de ousadia Eu não sinto bambilhas Eu não sinto bambilhas E aquele jeito mexido Você tá louca, papai? Só um pouquinho E essa boca que cê tem, cê é louca Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu vi aqui me apresentar, cê ver esse sorriso Aí foi o bastante para perder o juiz Me cheguei a Deus, me cheguei a Deus Me cheguei a Deus, eu já te dizia Olha a costazinha, olha a costazinha Me cheguei a Deus enfim, não tô de ousadia Me cheguei a Deus, bambilhas Que delícia Me cheguei a Deus enfim, não tô de ousadia Vai rebolando desse jeito, é covarde E beza a Deus enfim, não tô de ousadia Como eu já te dizia Chama minha mão de sogra, bambilhas E dessa vez a meu amor, você é louca Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Me cheguei a Deus, só manda essas bambilhas Beza a Deus E papai, é gostoso Beza a Deus enfim, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito, é covarde E beza a Deus enfim, não tô de ousadia Chama minha mão de sogra, bambilhas Amacito e ore por finto Tô dando a limpeza Ah, me cheguei a Deus Beza a Deus, hein Que gostosa, papai Ah, me cheguei a Deus, tô corrente É papai, tô do ousadia É baceto, bambilhas Dá um tal de tremelique E dá um tal de tremelique na rabeta das bambinas Quica, quica, tipanita Senta e chama as coleguinha Dá um tal de tremelique na rabeta das bambinas E quica, tipanita Senta e chama as coleguinha Vem, escorrega, mãe Vem, escorrega, cai, cai de perna aberta Vem, escorrega e cai de perna aberta Ah, me cheguei a Deus, a bunda quer falar Ah, me cheguei a Deus Mas sua bunda quer melhor Tô corrente, me cheguei a Deus Mas sua bunda quer melhor Tô corrente, me cheguei a Deus Assenta as chamas, coleguinha Um tal de tremelique na rabeta Das bambinas, quica, quica Vem, escorrega mãe, de perna aberta E vem, escorrega, cai, cai de perna aberta Vem, escorrega, cai de perna aberta Vem, escorrega, cai, cai de perna aberta Ô sua bunda bate palma, sua bunda quer falar Tá no seu olhar, tá no seu olhar, bambinas Ô sua bunda bate palma, sua bunda quer falar Tá no seu olhar, tá no seu olhar, tá no seu olhar Tá no seu olhar, eu não sinto Mexíveis, concorrentes, miséria Austem aqui, cai de perna aberta Qual a bunda vai? Bate palma, bate palma, bale you know Bate palma agora Mexíveis, cheirinho de... Sucesso Daquele jeito, hein? Papai, 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 papai Sua bunda quer falar Que me chamou lá Que me chamou lá Sua bunda, baxi, palma Sua bunda quer falar, belilas Delícia, sensualiza, vê Ah, bambinas Eu nasci em todo Daquele jeito, hein? Sou, bambi, xibios Tava na balada, rolou movimento Que parada é essa o povo fazendo É sarada subindo, gostosa descendo No baile do Memel tá todas fazeis Flexiona Joga a bunda sem vergonha 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 Flexiona Joga a bunda Joga-se 정도 ita Joga a bunda sem vergonha Tava na balada, rolou movimento Que parada é essa, tá todos fazendo Essa arada subindo gostosa, descendo No baile do memel, tá todas fazendo Flexiona, joga bunda sem vergonha, flexiona E joga bunda sem vergonha, flexiona Joga bunda sem vergonha, flexiona Se prepara o que, mexidos? Prepara o bumbum, papai Prepara o bumbum, papai Prepara o bumbum, papai Prepara o bumbum, papai Flexiona, flexiona, joga bunda sem vergonha, flexiona Joga bunda sem vergonha, flexiona Solam em chíbeos É o maciento Estourado no memel com as pombinas Daquele cheque, hein? Ih, papai É o maciento que vai mandar pra não se acabar Quem me envolve de saliente vem com nós dançar É o maciento que vai mandar pra não se acabar Quem me envolve de saliente vem com nós dançar É o maciento, me xíbeos Manda essas bumbinas mexer o pão Mexer o pão Mexer o pão Mexer o pão Sensualiza, dança Pá-parará, pá-pá Mishibius Há-há-há-há O assento daquele chatei Há-há-há-há E toda essa domina, como é esse clima Quero ver suígui solta essa batida Mishibius Toda essa menina, quero ver embrazar Embraza, Mishibius Manda-se ela embrazar Pá-parará, pá-pá Algo só dessa batida Vem que é da menina Toda essa menina, como é esse clima Quero ver suígui solta essa batida Embraza, Mishibius Há-há-há-há E papai, que é o tubarão? Essa é a tribo da danada, Mishibius É assim, papai Essa é a tribo da danada, que gosta de balançar Ei-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há- E essa tribo tá danada que gosta de balançar Ei rá, ei rá, ei rá, ei rá Essa tribo tá danada que gosta de balançar Ei rá, ei rá, ei rá Ela tá sultinha, tá maluquinha Nas amiguinha, ela vai dar mexidinha Ela tá sultinha, tá maluquinha E essa tribo tá danada mexível E essa tribo tá danada que gosta de balançar E essa tribo tá danada mexível Oh, bovinas! Vem pra tribo tá danada do meu macio Daquele jenitinho adoro Me xibios! Quem vai estar? Oh, me xibios! Só tô corrente, me xibios! Eu nasci toda a vida Oh, menina, tome cuidado Você tá demais, você tá demais Você tá demais, você tá demais Menina, tome cuidado Você tá demais, você tá demais Você tá... Nossa, essa menina O jeito que ela dança, ela é demais O seu bumbum O seu bumbum tem rime E quando tu rebola Eu corro atrás E tá... Sobrando popô Nesse corpinho gostoso E tá... Sobrando popô Nesse corpinho gostoso Tá... Menina, tome cuidado Você tá demais Você tá demais Você tá demais Menina, tome cuidado Você tá demais Se vacilar Eu vacito Vai atrás Menina, tome cuidado Você tá demais Você tá demais Você tá demais Menina, tome cuidado Você tá demais Se vacilar, eu vacito, vai Se vacilar, faz Se vacilar, faz Me chegue e só faz Se vacilar Nossa, essa menina, o jeito que ela dança, ela é demais O seu bumbu tem rima e quando tu rebola eu corro atrás Tá sobrando popô nesse corpinho gostoso Tá sobrando popô nesse corpinho gostoso Menina, tome cuidado, você tá demais Se vacilar, eu vacito, vai atrás Menina, toma cuidado, você tá demais Daquele jeito aí Menina, toma cuidado, você tá demais Se vacilar, o Pixibio vai atrás Menina, toma cuidado Pixibios, você vai atrás, Pixibios Eu tô, papai Ah, 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 ah Se vacilar, vai Tum, 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 tum Oi, Pixibios Tum, 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 tum Se vacilar, vai Faz o que, Pixibios? É o seu saco de branco Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum O nome do sucesso, Pixibios Atende, Cadê, 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 Cadê? Sete, três, nove, 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 um, três, quatro, meia, oito, dois Eu mais você, tudo mais Aquele jeito aí Be showbios Cê é louco papai Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão, bumbinas Bota a mãozinha no paredão E vem com o macito Vem, desce, vai E vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, me chines Vai botando, vai botando Bota a mão no paredão, filha Bota a mão no paredão, bumbinas Mexível e prazer pra dessa Bota a mão no paredão E vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Bota a mãozinha no paletão, bambina, as latica Sensualiza, delícia, o branquinho de quem? E vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Mexíveis, que preservada é essa, mexíveis? Cê é louco, papai, daquele Jayden E o eu mais cinto na cena Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vai botando, vai botando, vai botando Sola, mexíveis Copia não, filhote Eu mais cinto o grandão na cena sem merda, hein? Bota a mãozinha no paletão 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 Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Mexíveis, que preservada é essa, mexíveis? Cê é louco, é, meu pai Daquele Jayden Eu vou botar, vou botar, vou botar Bota a mãozinha no paletão Bota a mãozinha no paletão, bambinas Oh, bambinas Vai mexíveis E vai botando, vai botando, vai botando Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Bota a mãozinha no paletão Bota a mãozinha no paletão E mexe o popozão E mexe o popozão Oh, adorem Eu mais cinto Daquele Jayden Felipe do carno Meu compositor estoura Dá um salve pra ele, mexíveis Ih, papai Nosso compositor Oh, mexíveis E preservada é essa Ih, papai Eu não tô conseguindo pegar ninguém Oh, mexíveis Manda, relar Uh, bambina Oh, oh, oh E ralo pelo bambina E ralo pelo baredão Venha pro baile do Elmacito Sentir essa puxação Sentir essa puxação Bem, bambina Tem lá de gato Ralo pelo baredão Venha pro baile do Elmacito Vixitos Vai ter bambinas, tem latigas E ralo, pulo, paredão E ralo, pulo, paredão Vai ter bambinas, pulo, paredão Desce, sobe, sobe, desce E ralo, pulo, paredão Sobe, desce, desce E sobe, bambinas Desce, desce, sobe E ralo, pulo, paredão Desce, desce, sobe E sente a sensação Oh, oh, oh Oh, oh, oh Michibius Sola a miséria Cê acredita, Michibius Cê tá louco, é papai Naquele cheiro Venha pro baile do Elmacito Sentir essa sensação Vai ter bambinas, tem latigas E ralo, pulo, paredão Michibius Vem, 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 vem O baile do Elmacito Vem, 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 vem Vem, vem, vem A sentir a sensação Minha minha E rala, rala o pulo, paredão Oh, oh, oh Oh, oh, oh E rala o pulo, paredão Oh, oh, oh Oh, oh, oh E rala o pulo, paredão Oh, oh Desce, sobe, sobe Desce, desce Sobe, sobe Desce, desce Sobe E sente Sente a sensação Sobe, desce Michibius Oh, oh Que loucura é essa? É mais ou menos É mais ou menos Oh, oh Sobe, desce, desce Sobe, rala o pulo, paredão Sobe, desce, desce Sobe E sente a sensação Sobe, desce, desce Sobe Rala o pulo, paredão Oh, oh É o Omacito Maravilhas Ha, ha, ha É aquele cheque, hein